Ele é o oposto da luz, é a figura que sintetiza todo o mal do mundo, dono dos corações e das almas dos homens maus. Eu estava me perguntando como punir você de olhando, e agora eu sei. Guia espiritual das bruxas, como a igreja medieval assim entendia, habitante de florestas escuras, enevoadas e frias, mas também do inferno. Afinal, quem é e qual a origem de Satanás, a criatura mais odiada pela maioria das religiões? Como as diferentes religiões lidam com essa figura diabólica? O diabo é uma figura universal e faz parte do imaginário humano há muitos séculos. De formas variadas, ele se tornou presente em diversos segmentos espiritualistas e religiosos, com muita ou pouca ênfase. Sendo assim, os taoístas, os hindus, os budistas, muçulmanos, judeus e católicos, têm cada qual uma perspectiva do diabo adequada às suas doutrinas. Mas todos estão de acordo com o ponto. Ele representa o inverso de Deus. O contrário do bem, pois ele é o mal. De uma forma genérica, o diabo está nos maus comportamentos, na corrupção, na violência, na traição, na discriminação, na soberba e em tantos outros atributos que têm acompanhado os humanos ao longo de sua história. E assim, como as civilizações se dividiram em diferentes nações e diferentes nações as dividiram, o mesmo aconteceu com as crenças, que foram surgindo com nomes e ideais distintos, o que também acabou, de certa forma, corroborando com as divergências a respeito dos seres do mundo espiritual. Em outras palavras, cada segmento religioso deu ao diabo a forma e a personificação adequadas aos seus propósitos. Veja o que as principais religiões do mundo enxergam na figura do diabo. Comecemos pelo taoísmo. Nesse segmento, não existe uma figura do diabo como a conhecemos nas religiões abrahâmicas, isto é, cristianismo, judaísmo e islamismo. O taoísmo é uma filosofia e prática espiritual que enfatiza a harmonia com o Tao, o princípio que rege o universo. O Tao é o inominável, o indescritível e não pode ser personificado ou dividido em opostos. No entanto, o taoísmo reconhece a existência de forças complementares, chamadas de yin e yang, que representam aspectos como o feminino e o masculino, a escuridão e a luz, o frio e o calor, a passividade e a atividade. Essas forças não são antagônicas, mas interdependentes e mutáveis. O equilíbrio entre elas é a chave para a harmonia e a saúde. Portanto, o taoísmo não vê o mal como uma entidade separada e hostil, mas como uma parte da natureza que deve ser compreendida e integrada. O taoísmo também não tem uma origem definida, mas é fruto de uma tradição milenar da China, que se baseia na observação da natureza e na sabedoria de vários mestres e textos. Um dos mais importantes é o Tao Te Ching, atribuído a Lao Tzu, que viveu no século VI a.C. O taoísmo influenciou outras religiões e filosofias orientais, como o budismo e o confucionismo, e também recebeu influências delas. É uma religião viva e diversa, que tem vários ramos e escolas e que incorpora elementos como a alquimia, a astrologia, a meditação, o Tai Chi, a acupuntura e o culto aos ancestrais. No hinduísmo acontece quase o mesmo, ou seja, não há uma figura do diabo como as religiões abrahâmicas apresentam. O hinduísmo é uma religião politeísta, que reconhece a existência de vários deuses e deusas, que representam diferentes aspectos da realidade, ou seria, de Deus. Os hindus também acreditam na lei do karma, que determina que as ações de uma pessoa têm consequências positivas ou negativas para ela mesma e para o universo. O hinduísmo não vê o mal como uma força externa e independente, mas como uma consequência do desequilíbrio entre o dharma, ou seja, o dever moral, e seu inverso, o adharma. O mal também pode ser visto como uma ilusão causada pela ignorância, ou avídia, sobre a verdadeira natureza da realidade, que é uma só, ou brahman. O hinduísmo tem vários seres sobrenaturais, que podem ser benéficos ou maléficos, dependendo do contexto e da perspectiva. Alguns desses seres são chamados de azuras, que podem ser traduzidos como demônios, mas que não são equivalentes ao diabo. Os azuras são seres poderosos, que muitas vezes entram em conflito com os devas, os deuses, por causa dos seus desejos egoístas e violentos. Os azuras podem persuadir os humanos a se afastarem do caminho do dharma, mas também podem ser derrotados, ou convertidos pelos deuses, ou pelos sábios. Os azuras não são inerentemente maus, mas sim ignorantes e iludidos. O hinduísmo também tem outros seres, que podem ser associados ao mal, como os rakshasas, ou canibais, os pretas, ou fantasmas. Os pisajas, que são os espíritos malignos, e os narakas, os habitantes dos infernos. Esses seres são considerados como resultados do karma negativo e podem ser libertados através da graça divina ou da reencarnação. O hinduísmo não tem uma figura única e central que represente o mal absoluto, mas sim uma variedade de conceitos e entidades que refletem a complexidade e a diversidade da religião. Não podemos deixar de levar em conta que estas duas religiões, o hinduísmo e o taoísmo, são ambas mais antigas que o cristianismo, e devido a questões especialmente culturais, não tenderam a abraçar os dogmas cristãos, que surgiram séculos depois. E a Umbanda? Como ela enxerga a figura do diabo? A Umbanda é uma religião monoteísta e afro-brasileira, que se originou nos subúrbios do Rio de Janeiro, em 1908, fundada por Zélio Fernandino de Moraes, que incorporou o caboclo das sete encruzilhadas. Os três conceitos fundamentais da Umbanda são luz, caridade e amor. A palavra Umbanda vem do quimbundo, de Angola, e significa arte de curar. Em suas práticas, a figura personificada do diabo também não existe, mas a Umbanda reconhece a existência de forças negativas que podem afetar os seres humanos. Essas forças são chamadas de quiumbas, eguns ou obsessores, e são espíritos desencarnados que se apegaram a sentimentos inferiores, como ódio, inveja, vingança, etc. Eles podem atuar sobre as pessoas, causando doenças, problemas, desequilíbrios e sofrimentos. Os umbandistas buscam combater essas forças através da caridade, do amor, da luz, que são os atributos de Deus, dos orixás e das entidades que trabalham na Umbanda. De forma bastante equivocada, um dos principais orixás da Umbanda, Exu, é confundido com o espírito do mal. Trata-se de uma entidade associada à comunicação, dualidade, energia, e é considerado o mensageiro entre o plano espiritual e o material. Ele é muitas vezes representado como um ser astuto, esperto e algumas vezes desafiador. Sua energia é neutra e ele pode ser invocado para lidar com questões práticas, proteção ou para facilitar a comunicação entre as divindades e os seres humanos. Contudo, ele tem uma natureza desafiadora e, por ser o guardião das encruzilhadas, que são lugares simbólicos para escolhas e decisões da Umbanda, ocorrem interpretações simplistas e deturpadas acerca das características da entidade, normalmente levando para o lado negativo. Só que é importante destacar que na Umbanda não existe a figura do diabo ou a concepção absoluta do mal. O budismo também não tem a figura do diabo, como nas religiões abrahâmicas, que é vista como um ser maligno, rebelde contra Deus. No seu lugar tem Mara, que é a personificação das forças que se opõem à iluminação e à libertação do sofrimento. Mara representa a ilusão, o desejo, o apego, a ignorância e a morte. Mara reza a lenda budista que o príncipe Siddhartha Gautama, que depois se tornou Buda, foi tentado por Mara para que ele não alcançasse a iluminação. Para isso, Mara ofereceu-lhe prazeres mundanos, como suas belas filhas, e também o ameaçou com exércitos de demônios. Mas o príncipe não se deixou enganar nem se perturbar por Mara. Mesmo em vocês deve haver a luz dos anjos, no entanto, esqueceram-se disso, são dominadas pelos desejos e praticam o mal. Resistindo em sua meditação sobre a árvore de bode, uma figueira considerada sagrada pelos monges. Mara, no entanto, não é um inimigo externo, e sim uma manifestação da própria mente, que cria obstáculos e distrações para o caminho espiritual. Por isso, o budismo ensina a reconhecer e superar as influências de Mara, através da sabedoria, da compaixão, da ética e da prática meditativa. A origem e a personificação de Satanás, no islamismo, aproxima-se bastante do que prega o cristianismo. No islam, Satanás é conhecido como Iblis, que era um jim, assim como um anjo, que se rebelou contra Alá e foi expulso do céu com outros jims antes da criação da humanidade. Iblis se recusou a se prostrar diante de Adão, quando Deus ordenou que todos os anjos o fizessem, por ser orgulhoso e invejoso. Por desobediência, Iblis foi amaldiçoado por Deus e jurou que passaria a eternidade tentando desviar os humanos do caminho correto. Iblis é também conhecido como Ash-Shaitan, o equivalente a diabo, e também chamado de Ar-Hajin, ou o maldito. Shaitan é geralmente usado para se referir a Iblis em seu papel de tentador, enquanto Iblis é seu nome próprio. Alguns estudiosos muçulmanos defendem um papel mais ambíguo para Iblis, considerando-o não apenas o diabo, mas o mais verdadeiro monoteísta, ou taiwit e Iblis, uma vez que ele só adoraria o Criador e não suas criaturas, preservando o termo Shaitan exclusivamente para as forças do mal. O judaísmo também não crê em Satanás, como acreditam os cristãos. Nesta vertente religiosa, que hoje conta com uma população estimada em 15 milhões de pessoas, não há uma figura do diabo como uma entidade maligna e independente, que se opõe a Deus e tenta os humanos. Em vez disso, há o conceito de Yetzir Hara, que significa a inclinação para o mal, que é parte da natureza humana e que pode ser controlada pelo livre-arbítrio e pela observância da Torá. O termo hebraico Ha-Satã, que significa o adversário, é usado na Bíblia para se referir a um anjo enviado por Deus para testar ou punir os humanos, como no caso de Jó. Ha-Satã não é um nome próprio, nem um ser rebelde, mas um agente de Deus que cumpre sua função. Os judeus lidam com a figura do Yetzir Hara, reconhecendo que ele é uma força interna que pode ser usada para o bem ou para o mal, dependendo das escolhas que fazem. Eles acreditam que Deus deu a cada pessoa o Yetzir Tov, a inclinação para o bem e a capacidade de resistir ao Yetzir Hara, seguindo os mandamentos divinos. Já o catolicismo se baseia em uma narrativa um pouco mais longa e ao mesmo tempo complexa e repleta de simbolismos que, na verdade, estão presentes em todas as religiões. Na doutrina católica, Satanás é o nome dado ao anjo que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, junto com outros anjos que o seguiram. Ele é o inimigo de Deus e dos homens e procura afastá-los da vontade divina, tentando-os ao pecado e à mentira. Ele é também chamado de diabo, que significa caluniador, ou Lúcifer, que significa portador da luz. Lúcifer, de fato, era seu nome de origem e somente quando foi expulso e resolveu vingar-se de Deus foi que tomou o nome de Satanás, do hebraico Satã, que quer dizer adversário ou oponente. A primeira vez que Satanás apareceu na Bíblia é no livro de Gênesis, capítulo 3, em que ele assume a forma de uma serpente e engana Eva, fazendo-a comer do fruto proibido. Depois, ele também induz Adão a fazer o mesmo, causando a queda da humanidade e a perda do paraíso. Segundo a concepção católica, Satanás se originou como um anjo bom, criado por Deus, mas que se deixou levar pelo orgulho e pela inveja, querendo ser igual ou superior ao divino. Ele não aceitou o plano de Deus de criar o homem à sua imagem e semelhança e de enviar o seu filho para salvá-lo. Por isso, ele se opôs a Deus e foi condenado ao inferno, de onde continuou a agir contra Deus e seus filhos. E quanto aos satanistas, o que pensam aqueles que seguem a igreja de Satan? Antes que você pense coisas, saiba que apesar do sugestivo nome, os satanistas não adoram Satanás, mas não pense também que eles acreditam em Deus, porque não acreditam. Os que seguem a linha de pensamento de Anton Lavey, criador desta religião e também autor de a Bíblia satânica, são ateus convictos e também não acreditam na existência de Satanás como um ser, mas sim como uma metáfora para tudo o que o ser humano escolhe fazer. O foco da religião está no indivíduo, isto é, cada um é seu próprio Deus e seu próprio demônio, desde que viva a sua vida sem prejudicar as pessoas e as coisas da natureza. Não há por que buscar por perdão ou bênçãos para repetir os mesmos pecados, segundo a linha de pensamento deles. No entanto, há uma vertente dessa religião que extrapolou os ideais de Lavey, criando um braço, em que Satanás é uma figura de adoração, uma entidade real e superior, mas não exclusivamente má, uma vez que prevalece a vontade do indivíduo. De maneira geral, o diabo tem várias origens, assim como várias formas e nomes. Explicar ou tentar explicar toda essa necessidade de existir uma figura que represente o que há de pior no mundo, agindo contra a humanidade, é algo que transcende a lógica, pois é como colocar o mal no mesmo nível do bem. Alguns especialistas chamam isso de princípio da dualidade, que é uma ideia presente em muitas religiões e filosofias, referindo-se à existência de dois princípios opostos, complementares e interdependentes, que dão equilíbrio ao todo. Esses pares de opostos podem representar diversas dualidades, como o bem e mal, luz e escuridão, masculino e feminino, Deus e o diabo. E aí, qual dessas visões mais se aproxima a sua? Comente aqui. Eu mais obrigado por assistir e até a próxima. Tchau.